O que é isso, Patrick? Você tá louco, você estava vendo o controle, Patrick. Olá, meus amiguinhos. O que é que eu estava ando com vocês? Sim, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja do... Oi, Bob Esponja. Ai, Patrick, o que você está fazendo aqui, hein? Eu não falei pra você que eu ia jogar, eu ia gravar vídeos para o meu canal no YouTube. Ah, é mesmo. Ai, Patrick, então aproveite, aproveite que você está aqui e jogue hoje. Ah, Bob Esponja, você é meu amigão. Mas antes, meus amiguinhos, eu gostaria de avisar a todos vocês que eu perdi duas gravações que eu tinha. Eu já terminei esse mundo, como vocês podem ver aqui, eu fiz com o Luigi, com o Mario, com o Toad. Também já resgatei a nossa amiguinha, mas eu vou fazer essa parte de novo para não ficar sem do canal, não é? Porque nós terminamos por ali, nós vencemos aquela bola no último vídeo. Mas então vamos lá. Chega aí, Patrick. Ó, aqui são os botões. O que é isso, Patrick? Você está louco? Você estava vendo o controle, Patrick. Ah, pensei que era sorvete. Tá, Patrick, chega aí. Ó, entra aí. Agora vamos lá. Ai, Patrick, você é muito... Olha, você foi no lugar errado, Patrick. É naquela casinha ali, ó. Parece uma casinha. E agora, Bob Esponja, o que eu faço? Ai, Patrick, agora você se vira, que eu vou caçar um pouco de águas vivas. Afinal de contas, eu tenho que estar pronto para quando chegar a amigação de águas vivas. Ah, vamos lá. Ah, eu sou o Mario, sou o Mario. Não! Ah, o que era para falar aqui mesmo, Bob Esponja? Dois mil anos depois! É, beleza, Mario. Vamos lá. Vamos pegar as moedas. É, falta mais três. Isso, mais uma. Mais uma. Mais uma. É, pegamos o poder de fogo. E que saudade de estar me dando na gominha. Você se lembra quando eu dei para o Bob Esponja no dia de amigo? Agora, eu já estou com ela de volta. Mas eu gosto muito dela. E estou com saudade. Estou de volta! Beleza, vamos subir nas escadinhas. Não tem nada por aqui. Tem nossos inimigos. Mas são tão bonitinhos para serem nossos inimigos. Eles até parecem um pouco com uma balinha. Ou um sorvete. Ai, que fome está me dando agora! Olha só, tem uma caixinha surpresa por aqui. Beleza, tem que pegar a estrela. Vamos lá, vamos lá. Sai, sai, sai. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Aí, só subir agora. Sobe! Sobe, Mario, por favor. Mario, sobe! Eu tenho que ajudar o Bob Esponja! Não deu certo. Eu já contei para vocês que os pais do Bob Esponja também são meus pais. Aposto que vocês não sabiam dessa, hein? Mas vamos lá, vamos continuar por falar nisso. Onde será que está o Bob Esponja? Eu espero que os motoqueiros selvagens não tenham pego ele. Vamos lá, tem uma caixinha. Acho que já termina nessa fase. Beleza! Agora é só subir. É barbadinha. Só um pouquinho. Aê! Mais uma fase concluída para o meu amigo Bob Esponja. Beleza! Primeira fase concluída. Vamos na próxima. Porque ela é da minha cor. Ei! Zig-zag! É zig-zag! Zig-zag! Não! Vou contar tudo para o Bob Esponja. Aí, beleza! Pulando! Aê! Vamos lá, vamos subindo! Vamos subindo! Vamos subindo! Está terminando a fase! Mais uma fase terminada para o meu amigão Bob Esponja! Está muito legal esse jogo, hein, meus amigos? Ah, o Bob Esponja nunca acerta. Eu vou acertar. Vamos ver. Já errei. Fui bem pior que o Bob Esponja. Achei das músicas. Vamos ver o que tem aqui. Preciso de poder. Tem três Toads agora. Ei! Já se foi um. Boedas! Tá! Ui! Beleza! Vamos entrar aqui ligeiro. Ah! Beleza! Vamos lá! Ui! Beleza! Pula! Não! 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 Ai, perdido! O que importa é que nós estamos vivos. Ah, olha o que encontramos aqui, mas nós não temos mais os nossos amiguinhos. Não vai dar tempo para pegar tudo. Não vai dar tempo. São muitas moedas, são muitas moedas. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas foi quase. Uou! Isso é eletrizante. Beleza! Chegamos no fim. Agora nós vamos para o castelo. Ah, beleza! Entramos no castelo. E agora nós temos que... Nossa missão aqui é conseguir recuperar aquela estrela lá do meio que o Bob Esponja não conseguiu pegar no começo. Quando ele fez o vídeo. Ah, estamos passando debaixo do fogo. Esse barulho é incrível. E eu acho que é aqui que tem a outra estrela. É aqui mesmo. Beleza, vamos subir aqui. Vamos botar você aqui nesse outro canto. Agora você aqui nesse outro. Aí vamos pegar... Eu ajudei o Bob Esponja! Pegamos os três! Pegamos a estrela que o Bob Esponja não conseguiu pegar antes. Beleza, já chegamos no chafão. Ia ser muito legal se o chafão fosse um baita de um sorvete. Oh, mas é parecido. É parecido com a bolinha de sorvete. Só que é muito mais feio, né? Beleza, vamos lá. Vamos pegar uma bolinha. Não! Não, calma. Calma, Patrick. Calma, Patrick. Não, Patrick. Calma. Foge. Foge. Foge! Aí, agora eu sou o gatinho. O que você vai fazer? Vou jogar bolinhas de novo. Agora eu vou jogar em você. Olha só. Olha só. Não, pro outro lado, Patrick. Aí! Beleza, foge, 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 foge! Não vem com essas bolas. Não vem com essas bolas de fogo. Eu tô caindo! Me parece que eu escutei a voz do Bob Esponja. Mas beleza. Mas vamos lá. Ah, vamos pegar aqui a bolinha. Vou jogar em você. Já foi duas, hein? Só falta mais uma. Só falta mais uma. Vou tentar jogar nele. Será que dá pra jogar? Não, não dá. Ele rebate. Ai, sai, sai. Ai, não! Não. Tá. Joga aí. Joga a bolinha. Joga a bolinha. Não. Não! Estou pequenininho. Estou pequenininho. Tá. Beleza. Pula em cima. Agora vamos jogar. Aê! Foi facinho. Falei que ia ser facinho. E se que eu não estava com a confiável do Bob Esponja. Tá acabando o tempo. Ah, mas eu gostei muito de ajudar meu amigo Bob Esponja hoje. Se não fosse pro Willian, eu conseguiria pegar as três estranhas nessa fase. Só sei que é muito estranho ficar falando assim sozinho. Mas é legal. Beleza. Agora vamos ver qual é a fase nova. Mundo 5. Mundo da água. Olha que legal. Que legal. Mas é isso então, os amiguinhos do Bob Esponja. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei pelo Patrick e pelo Bob Esponja. E se você gostou mais aí, não esquece de adicionar nossos favoritos. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Agora eu tenho que me juntar ao Bob Esponja para caçar águas vivas. Fui!